Também, se apertar na camerazinha, na camerazinha. Eu não tenho essa opção. Você tá no celular? O que que eu faço? Você tá no celular? Não, eu tô no computador, eu não sei mexer nesse negócio. Tem um negócio de camerazinha, uma camerazinha que você clica na ela. Ah Vi, ativar a câmera. Aí ó, vou deixar o fone com o homem, viu, que tem uma homenagem pra ele. Tá pra ouvir, tá pra ouvir. Ó John, peraí, segura também. Tô te ouvindo. Deixei o fone com ele aqui, ó. Eu não tenho como ligar a minha câmera, viu? A minha é bugada. Ô Lara, vem cá pra gente mostrar a tatuagem pro Cabrito. Como é o nome da menina? Câmera 4K do Macbook, olha. O que? Não, eu tô lendo o chat. Ah tá, vem Lara. Cabrito. Que Lara? Aí maneira. Opa, tudo bem Lara, prazer. 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 A gente não tem como ver. Eu vou ver pra ligar a minha câmera, pra você pelo menos ver a gente. Calma aí. Eu costumo entrar o meu. Entra aí, entra aí, entra aí. Cabrito vai ligar a dele. Ele tá vendo a gente, mas a gente não tá vendo eles. E o chat também tá vendo a gente. Não sei qual. O chat tá vendo. É que no meu computador não vai. Então, você não vai conseguir aparecer. Vai aí. Tá vendo agora? Vê. Aí. Ai. Ai. Se você ficar sem palavras a gente vai ficar muito chateada, porque doeu e a nossa. Ó. O cabrito tá no fone dele, ele tá escrevendo pro fone dele. Se eu não parava, vai ficar chateado mesmo. Ó, cabrito, a galera do chat desafiou a gente se bater esse 1500 pessoas. A gente ia fazer um cabrito e a gente fez um cabritinho. Meu Brasil. É cabrito. Foi na perna genótica. E é o cabrito se também tatuar o mesmo cabrito. É verdade, é verdade. Verdade, tem que contar o meu cabrito. Eu vou colocar onde? No cu. Ah, vai, fica aí, escutou. Opa, desculpa, tem mulheres aqui, desculpa, gente. Opa, toda a respeitida. Tá, olha só. Mas tem algum lugar, mano, um cabritinho. Tá, fechou. Você não vai falar com ela, não, o que você acha dessa? Faz o seguinte, me manda essa foto que eu vou bater, então. Ó. Vou bater. Você faz lá, quando a gente for no Rio, tu faz lá, na live. Mostra. Ó cabrito, preste atenção, você vai vir pro Rio, você vai tatuar aqui no mesmo lugar que a gente fez com a minha tia. Mostra de novo aí. Cadê? Oi, tia. Oi, tudo bem? Tudo bem, tia. E vocês vão fazer aqui o cabritinho, tá bom? Olha. Caraca, mostra de novo aí, tíria. Mostra de novo aí. Eu quero ver a tatuagem, moral. Não, a tatuagem, a tatuagem. Caralho. Fechou. Quando eu chegar lá, eu vou fazer tatuagem, então. Obrigado. 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 Ó, na moral. Cadê a Rara? Pode chamar a Rara aí. Não. Chama ela. Chama ela. Vem cá. Tá te chamando. Qual o nome dela, Cadrito? Rara. Pode chamar a Rara. Chama a Rara. Chama a Rara. Vem cá, Rara. Rara. Chama a Rara. Rara. Arara. Oi. Ó, obrigado aí que você veio a tatuagem pra mim, viu? Obrigado de coração. Então, na moral, eu não sei nem o que falar, mas eu só quero agradecer de verdade, viu? Ei, o homem tá até... Tá nervoso. Eu tô nervoso porque a boca dele tá até seca aqui, ó. De tão nervoso que o homem tá. Eu tô nervoso porque eu não sei nem o que falar, mas eu quero agradecer de coração mesmo, viu? Fazer coração. Tamo junto, ficou da hora, viu? Aí, ó. Coraçãozinho pra ela. Abraço. É nóis. É nóis. Gente, gente, agora eu vou tatuar minha tia, beijo. Ah! Ô, tia, fuja! Dá tempo, viu? Não. Fuja! Tchau! Tchau! Tchau!